Nesta quinta, Neguinho da Beija-Flor é pura simpatia e amizade. Foi o Neguinho, aliás, que me ensinou a assomar. Marcelo Camargo num encontro bem humorado. Ah, lindinho! Lola, do Ciela Dança Eu Danço, conhece um galã. Você é lindo e charmoso, Zé, bonitinho. Esta turma capricha na diversão. A praça é nossa nesta quinta, 11 da noite, no SBT. A praça é nossa nesta quinta, 11 da noite.